Caneta e caderno nas mãos, assim tem sido a rotina da Estela pelo menos 4 horas por dia. Para conquistar uma vaga em um concurso público, ela tem se dedicado aos estudos. Geralmente eu estudo duas matérias por dia, aí eu estudo por PDF, se alguma matéria que estou tendo mais dificuldade, aí eu assisto videoaula e depois eu resolvo questões. Também gosto de fazer provas anteriores, para poder estar aperfeiçoando o conhecimento. Para quem procura uma oportunidade no setor público, o primeiro passo é decidir qual área quer trabalhar e depois fazer um cronograma de estudos. O ponto inicial disso tudo é você saber em que área você vai. É área federal? É área estadual? É área municipal? Primeiro. Segundo, todas as pessoas tiveram uma formação ou de nível médio ou de nível superior. Então você tem que escolher qual é o cargo que eu pretendo. É nível municipal? É superior? É nível médio? E assim sucessivamente. Depois disso, eu acho que ele tem que se organizar. E essa organização baseia-se em duas possibilidades. Ou ele faz um curso presencial ou ele faz um curso online. O professor de cursos preparatórios explica ainda que os concursos públicos são bastante procurados pela estabilidade na carreira e financeira. Olha, na realidade, o ponto principal é a segurança. O Estado é prestador de serviço. Então o Estado presta serviço nas três áreas principais. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Baseado nisso, é uma garantia para o sujeito que quer se estabilizar, quer ter uma renda fixa ou quer ter uma garantia de trabalho, normalmente perto da região onde ele mora. Então, no caso do setor público, é melhor. Mais de 100 concursos públicos estão com vagas abertas em todo o país. A Estela deve prestar pelo menos três provas nos próximos meses e com a rotina intensa de estudos está otimista para ser aprovada. Eu estou bem otimista por causa do concurso. Eu estou preparando faz mais ou menos uns dois anos. e, assim, tento lidar com a ansiedade, né, porque a questão da ansiedade para concursando pega, assim. Mas eu estou otimista porque faz tempo já que eu estudo, né, e eu sou formada em Direito, bacharel em Direito, e eu presto em concursar na Jurídica. E, então, assim, há dois anos estudando, acredito que eu estou com uma base sólida agora. E, então, assim, há dois anos estudando.